Olá meus amigos, tudo certinho? Algumas pessoas estão fazendo perguntas sobre jornalismo e aí eu achei bacana abrir um quadro aqui no canal, uma playlist pra tratar um pouquinho do tema e decidi começar com a pergunta do Dan Mineiro que eu achei uma pergunta bem pertinente porque diz respeito ao início de quem tem essa aspiração a seguir a carreira do jornalismo Então a pergunta é, o curso de jornalismo é bom? Eu vou resumir rapidão a minha trajetória com o jornalismo Eu me formei em jornalismo em 2007 Agosto de 2007, então com certeza muita coisa de lá pra cá mudou Na verdade, quando eu me formei no terceirão a minha primeira opção era música voltada pra canto Eu sempre fui apaixonada por canto Mas na hora de escolher o curso, acabei então optando pelo segundo lugar na lista, que era jornalismo porque eu estava preocupada também com a estabilidade financeira além da realização Mal sabia eu que jornalismo não é uma boa profissão pra quem pensa em ganhar bem E outro motivo também, que eu inclusive já contei aqui E é porque eu queria ser repórter esportiva pra cobrir os jogos do Grêmio Por favor, me deem um desconto Eu era bem novinha, tinha recém feito 17 anos E entrei na faculdade com bastante dúvidas sobre a profissão escolhida Dúvidas absolutamente normais pra grande parte dos jovens nessa idade Aliás, pra quase todo mundo Quantas pessoas aí já estão aí na meia-idade e ainda tem dúvidas sobre a profissão que escolheram Então dúvidas bem normais mesmo Mas pra mim, além da idade, tinha também outros fatores E alguns deles foram se evidenciando ao longo dos três primeiros semestres Bom, eu sou uma pessoa muito analítica, cautelosa Gosto de pensar muito antes de escrever Antes de levar alguma coisa a público, né? Porque eu tenho muito medo de cometer erros grotescos que se tornem públicos Então eu não sou necessariamente perfeccionista Mas eu preciso ter certeza de que as minhas escritas, né? Meus trabalhos sejam muito bem pensados, planejados Além disso, foi nessa época que eu acabei formando a minha família E sempre achei muito importante ter mais tempo pra cuidar da família Dos filhos, né? Do que da profissão Pra mim, a família tinha que estar em primeiro lugar E a profissão em segundo Aí eu comecei a perceber que jornalismo não combinava muito comigo Porque eu não tinha essa agilidade, essa dinâmica toda Pra produzir matérias em tão pouco tempo antes de ir a público, sabe? E mais importante, eu não conseguiria abrir mão do tempo e cuidado com a minha família Pra ter que trabalhar fora de horário ou passar mais tempo em uma redação do que em casa O que é comum, né? Pra quem trabalha na imprensa Na imprensa tradicional Já vamos entrar um pouquinho mais nessa questão aí Foi aí então que eu decidi trancar a faculdade Só que eu era uma boa aluna E alguns professores até ficaram sem entender a decisão Porque eu tinha bastante habilidade pra algumas áreas como rádio e TV, por exemplo Principalmente rádio Logo nas primeiras semanas que eu ingressei na faculdade Eu comecei a trabalhar na rádio da universidade E me apaixonei pelo rádio e jornalismo E aí eu fiquei durante três semestres estagiando E até passei a dirigir o programa de rádio da universidade Que era o programa Rádio Unisul Inclusive eu tive um colega que hoje é um ícone aí no YouTube Capaz de vocês, muitos de vocês conhecerem Que é o Felipe Guedin Fala aí cartooners, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo beleza? É, nós fomos colegas no rádio, no programa Rádio Unisul Eu era a chefe dele, entre aspas, né? Eu era a produtora do programa, né? Então nós ficamos muito amigos na época Ele era muito competente Eu falava pra ele, você vai longe, né? E realmente foi Enfim, voltando ao assunto, né? Esses dois fatores que eu citei antes Pesaram muito pra mim, né? Primeiro que eu jamais me imaginei vivendo só pra trabalhar E muito menos tendo que deixar a minha família em segundo plano Por isso a ideia de que o jornalismo não servia pra mim E que eu estava perdendo tempo com o curso Ficou enchendo muito a minha cabeça Aí eu tranquei o curso por um semestre E cheguei a fazer outro curso de extensão na área de marketing E foi muito bom esse tempo em que eu parei Porque pude pensar bastante, né? Colocar umas ideias em ordem e tal Sobre o que eu deveria ou não fazer E também conversar com alguns professores e colegas veteranos Tudo isso foi então de 2003 até 2005 E na época a internet acaba estava começando a ficar mais popular E consequentemente as possibilidades pra trabalho online também E aí eu percebi que os horizontes estavam aumentando E me dei conta finalmente que o jornalismo tinha uma área de atuação gigantesca Não se tratava só do jornal diário, né? Da mídia impressa, do rádio, da TV Do jornalismo tradicional Havia jornalismo semanal, mensal, documentários Assessoria de imprensa, jornalismo independente Fotojornalismo, jornalismo de opinião Edição, produção, pra quem gosta dos bastidores Enfim, a área de atuação já era imensa na época E tudo isso eu constatei depois que voltei pro curso E pude então me aprofundar Hoje a área de atuação é ainda maior Com o avanço da internet Depois que eu me formei eu trabalhei como assessora de imprensa Mas parei logo depois pra cuidar da minha filha Que tinha acabado de nascer Como estava em casa eu fiz um blog Onde escrevia principalmente sobre literatura e cinema Depois trabalhei como redatora pro site Família.com.br Onde escrevi por quatro anos Cobri algumas férias de colegas Na imprensa tradicional A imprensa diária, enfim Apresentei um programa de rádio ao meio-dia Faço bastante locução institucional Quando eu era mórmon eu também trabalhava na área da imprensa Enfim, eu acabei atuando sim bastante na minha área Apesar de poucas vezes eu trabalhar assim numa redação, né? Inclusive algumas pessoas sempre falavam pra mim, né? Quando eu escrevia só pro família.com.br, por exemplo Ou quando eu escrevia pro meu blog As pessoas perguntavam Tá, mas você não vai trabalhar na sua área? Ou quando eu era assessora de imprensa Porque as pessoas têm essa ideia de que jornalismo É o carinha lá, o William Bonner A Fátima Bernardes, enfim Lá o pessoal que fica na frente da TV apresentando Ou então o repórter, né? Que vai fazer matéria de rua Enfim, as pessoas elas têm essa ideia Mas na verdade o jornalismo é gigantesco É uma área imensa, né? Hoje com a internet é ainda maior E aí então respondendo a pergunta do Dan Sim, o curso de jornalismo De um modo geral é muito bom É claro que vai depender muito Também do interesse do estudante Da instituição, né? Da faculdade escolhida E também de algumas características Que eu considero essenciais Pra um bom desempenho do aspirante a jornalista Por exemplo, ao meu ver é essencial Que o aspirante a jornalista Ou jornalista, claro Goste de ler Porque quanto mais leitura Melhor é a escrita E também melhor é a fala Então é importante também Que tenha muita sede de conhecimento Seja curioso no sentido de buscar as respostas Por trás das respostas E também tentar ser o mais isento E imparcial possível Totalmente imparcial e isento Não tem como Mas quanto mais esforço Pela máxima imparcialidade E isenção possível De maior qualidade Será o material produzido E mais ético o profissional vai ser E logo vamos conversar Um pouco melhor Sobre essa questão da isenção E da imparcialidade Porque são dois elementos importantíssimos Não só pra jornalistas Mas pra quem realmente quer Ir em busca da verdade Embora seja muito Mas muito difícil Realmente de ser alcançada Outro assunto também Bem importante Não só no jornalismo E que pretendo abordar Nos vídeos seguintes também Bom, eu me graduei Na Unisul de Tubarão Universidade do Sul de Santa Catarina Tive ótimos professores Eu adorei o curso Sabe, alguns desses professores Não foram meros professores Mas foram mestres Sabe, eu até hoje Eu citaria tranquilamente Alguns assim de cabeça Que me vieram agora Que foram mestres pra mim Sabe, que me ensinaram Muitas coisas É muito importante Que eu frise Que muitos desses grandes professores Não tinham a mesma visão de mundo Que a minha E mesmo assim Eram excelentes E quem sabe Foi com eles Que eu aprendi Que não é porque as pessoas São de posicionamentos opostos Que elas são inimigas Pelo contrário Se nós andássemos sempre Com pessoas que pensam iguais a nós É algo impossível, né? Porque não existe ninguém igual no mundo Mas hipoteticamente falando Se nós só nos relacionássemos Com aqueles com a mesma visão de mundo Que a gente Que novas experiências E novos conhecimentos Poderíamos adquirir Não é mesmo? Que graça teria Se só escolhêssemos cópias De nós mesmos Não é? Relacionamentos são difíceis Mas também enriquecedores Certo? Então esses professores Eles foram muito importantes pra mim Pelos princípios morais Pela forma como trabalhavam Pela forma como ensinavam Enfim Foram grandes mestres mesmo Certo? Então eu acredito Que eu tenha respondido A pergunta do Dan Mineiro Acho que por hoje é isso Então não se esquece De mandar a sua pergunta também Deixar seu comentário Aqui embaixo Certo? Se você tem alguma experiência Se você é jornalista Se você é estudante de jornalismo Ou então Se você pretende fazer jornalismo Há muitos pontos Que a gente pode abordar aqui E claro Essa é a minha visão Mas eu acredito Que daqui a gente pode tirar Algumas dúvidas A respeito Dessa profissão Que hoje em dia Infelizmente está tão mal vista Mas que eu Claro que eu sou suspeita a falar Porque eu sou jornalista Mas é uma profissão Bem importante sim Porque trata de informações E um bom jornalista Ele pode fazer Uma grande diferença Na disseminação De boas informações Certo? Então Deixe a sua pergunta Deixe o seu comentário E por hoje é isso Um beijão E até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto